Não podia ser de outra maneira, a cidade é incrível, o clube também, estou a adorar, temos as melhores condições possíveis e sim, já me sinto um vitoriano. Sim, um derby é sempre especial, mas principalmente para os adeptos e para nós também, temos a ambição de ganhar, como temos sempre, mas estamos a fazer o nosso trabalho diário e claro, vamos entrar com tudo para tentar obter os três pontos. Acho que num derby não há favoritos, acho que as duas equipas estão a passar um bom momento, o Vitória também está em ascensão neste campeonato, já estamos a consolidar processos, quer defensivos, quer ofensivos e creio que vamos dar uma boa resposta na sexta-feira. Não há nenhum motivo válido para jogarmos melhor em casa ou fora, são fases do futebol, se calhar daqui a um mês vamos estar a jogar melhor em casa e pior fora, mas são fases que o futebol nos proporciona. Sinto-me bem, preparado, sinto-me mais capaz. O nosso plantel é cheio de grande qualidade, nós temos, posso dizer que temos dois titulares por posição e quando a nossa primeira fase do campeonato teve algumas oscilações e como nós temos tantas opções, cabe ao treinador pôr no campo quem está melhor. Posso dizer que sim, estando os dois jogadores da mesma posição a treinar bem, cabe ao míster decidir quem jogará. Claro, quando só estou eu, torna-se um bocadinho mais fácil, mas não posso baixar os braços de maneira nenhuma. Isto é o tamanho da época de firmadores? Certamente, temos sofrido muito menos golos, temos treinado também bastante os processos defensivos e estamos, sinto e sente-se, porque até estamos a atacar melhor e isto quer dizer que defensivamente também estamos mais coesos e a equipa sente-se e fica mais confortável. Vamos lá, vamos lá.